Sem dever nada pra ninguém, pinturado numa cruz E eu aqui tendo que ser duro pra não interferir porque havia um propósito Você sabe que é ver o meu filho ser cuspido? Ser açoitado a ponto de os seus órgãos aparecerem? Você sabe o que você fazia tudo pra um povo que é ingrato e que vira as costas no primeiro problema? Você sabe o que é sofrer? Perto de tudo isso a minha dor ficou tão pequena, irmãos Os nossos filhos erram, não erram? Faz coisa errada, às vezes a gente não tá tão sabinha, não tem? E aquele tapa, às vezes que você dá, dói na sua alma Dói mais em você do que nele Ele olha e fala, ai, mas não doeu não E você tá doeu Não é assim? Agora imagina um Deus Que criou um homem pra adorá-lo Tem que entregar o seu filho inocente por você e por mim E a maior parte ele já fez e você acha que você sofre ainda? Aí eu percebi, Senhor Eu não sou Eu sou negosa E foi aí que o Senhor começou a trabalhar na minha vida E me ensinou que temos que nos firmar nele Não em homens Olhe pra esse irmão que tá do teu lado Bonito, né? A cara do pai E além de ser a cara, ainda é a semelhança, né não? Jesus caprichou, Deus caprichou Ele não faz gente feia, irmão Deus faz gente que não conhece o produto da jequitinha Eu costumo dizer pra minhas crianças que é diferente da em casa Existem pessoas que não tem condições de comprar os produtos da jequitinha Mas eu quero dizer pra você que esse irmão que tá do seu lado Eu costumo dizer que a mesma medida que Deus ama você Ah, Senhor, mas o irmão me afrontou Deus ama ele também Você já parou pra pensar nisso? Você já procurou saber o motivo que o irmão chega na igreja e fica triste? Você perguntou pra ele? Ah, irmão, tô achando você meio triste hoje O que não tá acontecendo? Não, mas nós preferíamos julgar Não, o irmão virou a cara pra mim Ah, gente, se a irmã não é de Deus, não Vamos falar com ela E se eu falar com ela, dependendo do que ela falar, não posso nunca mais ir na igreja É os requisitos pra ser aquele, irmãos Aquele Ele tá comendo arroz puro em casa E ele não murmura Aqui ele fica que nem eu, pastor 15 dias comendo arroz e polenta E dando glória a Deus Sabe por quê? Porque eu sei que eu tava comendo arroz com polenta Mas eu sei que é chegar o dia da pizza Oh, glória Temos que entender que tudo é temporário Tudo é trabalho de Deus Paulo dizia Sem viver dentro muito Sem viver dentro pouco, irmãos E tem uma coisa que o crente precisa pra viver É comer Não precisa ter coisa O crente gosta de comer E nas panelas grandes ainda E olha que Deus manda um monte, irmãos Se faz, faz Esse Deus é fiel O meu é fiel Meu esposo ficou um ano e oito meses Desentregado Comia arroz com polenta Mas meu armário nunca ficou vazio Meu coração nunca ficou vazio Da presença dele Eu sei que quando eu chorava Ele me ouvia E eu sei que quando você chora Ele tinha outro Eu sei que se eu tivesse pizza pra comer Ele era Deus Mas ele continua sendo Deus Comia fome Em qualquer vida Aí olham pra você E dizem assim Nossa Olha a cantora O saldo E o vestido longo E olha que é de marca, pastor E diz que está passando Ele na prova Dando glória a Deus E aí se não der glória a Deus Aí não chega na terra prometida Mas não sabe que no deserto Deus enviava o maná Mas não sabe que no deserto Senhor enviava os cordonizes O maná Deus que cuida As roupas não gastavam E eu acredito que Deus trabalha No olho das pessoas Você veste o mesmo vestido dez vezes Eles vêem diferente Olha esse Deus Vale a pena Não vale servir esse Deus Por que temos que ter uma roupa Todo dia pra vir pra igreja E só viremos pra igreja Com a roupa diferente Se ele diz O filho do homem não tem aonde Reclinar a sua cabeça Por que queremos tudo do bom e do melhor E não queremos passar pela prova Por que queremos ser aquele Mas não seguimos as regras Pra ser aquele Teve uma época na minha vida Eu ainda estou vivendo esse tempo Em que Deus afastou todo mundo Os amigos que te amavam Me batiam nas costinhas assim Que diziam pra você Eu vou contigo Eu vou te ajudar E na primeira oportunidade Bateram os pés A mãe Podia me dar um abraço E podia falar pra mim Filha, eu te amo E vai dar tudo certo Disse pra mim Que eu era culpada De ter nascido Que eu não estava nos planos dela Você sabe que você pegar o microfone Pra louvar E a vontade é você chorar E você gritar E você pedir pra qualquer pessoa Que está ali dentro Te abraçar Te dar um abraço